Cobre-nos, Senhor. Estamos retornando para darmos continuidade a este grande propósito em orações cinco dias para aprender como ter e manter a cobertura e proteção de Deus em nossas vidas, famílias e negócios e em tudo o que fazemos. É importante que você tenha em mãos a sua Bíblia, o seu caderno para anotação, caneta ou lápis. Vai para o seu local secreto de adoração, oração. Agora chegamos ao momento importante, que é o momento para agradecermos ao Senhor pelos dois versículos, livros que iremos meditar neste quarto dia. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Cobre-nos, Senhor, com seu amor, proteção, ensinamento, sabedoria. Estamos aqui reunidos na sua santa presença, Pai. Creio poderosamente que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso reconciliador, que o Senhor é o nosso baluá, o nosso braseiro, o nosso sentinelo. Pedimos para que o Senhor nos conceda sabedoria para este quarto dia e creio poderosamente que as palavras estão sendo de suma importância não só para a minha vida, mas para cada um que está agora comigo neste grande propósito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, diante da sua Bíblia aberta, estou aqui posicionando a minha. Neste quarto dia, eu trago o tema para o dia de hoje, identidade. Quando você sabe quem é você, você sabe a quem serve, sabe quem é o seu pai e como agir. Isso lhe ensina como viver e saber que o seu valor diante de Deus não depende da aprovação do homem. Satanás sempre vai atacar nossa identidade, assim como fez com Jesus quando tentou atacar a sua identidade várias vezes. Mateus 4, versículos 1 a 11. Ele disse, se você é o filho de Deus, mas Jesus sabia muito bem quem ele era e permaneceu firme no seu propósito. Se Jesus tivesse concedido a um dos ataques de Satanás, ele teria saído da cobertura e proteção do seu pai celestial. As pessoas no mundo hoje vão dizer todo tipo de coisas para roubar nossa identidade. Isso vai levar-nos a extremos e vai fazer-nos acreditar que não temos valor ou que valemos mais do que os outros para elevar nosso ego. Tudo isso é para confundir-nos e separar-nos da cobertura e da vontade de Deus. Mas devemos permanecer firmes como Jesus. Não devemos agir de acordo com as circunstâncias ou conveniências, mas dar graças e valorizar quem somos em Cristo. 1 Pedro 2, versículo 9. Somos filhos de Deus e devemos viver em constante gratidão com a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem porque temos um propósito maravilhoso e eterno. No livro de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, a palavra do Senhor diz, A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, Tudo isso te darei se prostado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia, glórias a Deus. Preste atenção, hoje é um grande ensinamento no que diz direito à identidade. Jesus foi tentado. Esse é o primeiro ponto deste quarto dia. Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. O que podemos aprender da tentação de Cristo? Primeiro, Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos invisíveis, porém claramente reais. Segundo, sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Ponto número 1, reconheça que, mediante a palavra, o cristão tem poder para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. Ponto número 2, coloque, isto é, memorize a palavra de Deus na sua alma e mente. Ponto número 3, medite nos versículos memorizados, de dia e de noite. Ponto número 4, repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que você for tentado. Ponto número 5, reconheça e obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Ponto número 6, envolva todos estes passos com oração. Passagem para memorização em caso de tentação. Tentação em geral, Romanos 6 e 8. Tentação para imoralidade, Romanos 13 e 14. Mentira, Colossenses 3, versículo 9. E João 8, versículo 44. Mexerico, Tiago 4, versículo 11. Desobediência aos líderes espirituais, Hebreus 13, versículo 17. Desânimo, Gálatas 6, versículo 9. Medo do futuro, segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Com cuspiciência, segunda de Timóteo, capítulo 5, versículo 28. Desejo de vingança, segunda de Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Negligência com a palavra de Deus, preocupação financeira, Filipenses 4, versículo 6 e 19. Agora vamos lá, vamos compreender o jejum. Jejum de 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. E a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isso pode indicar que Cristo absteve-se de alimento. Mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação. Como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-lo. Além do de um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 6 está escrito. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar. Às vezes, o descrente emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aquele sabe que está errado ou que é impróprio. Alguns textos bíblicos retirados do seu contexto ou não comparados com os outros trechos da palavra de Deus podem até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as escrituras a fim de satisfazerem os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as escrituras para sua própria perdição. Outro ponto importante aqui, no versículo 10, o nosso grande inimigo, Satanás. Satanás, do grego Satan, que significa adversário, foi antes um elevado anjo, criado perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Ezequiel 28, versículos 12 e 15. Primeiro, Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser identificados após a sua queda como os demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores, descaídos, foram banidos para a terra e a sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Segundo Satanás, também chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. Terceiro, o império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado. Preste atenção, hein? E excede autoridade sobre as regiões do mundo inferior, os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente nem onisciente. Por isso, a maior parte de sua atividade é delegada aos seus inumeráveis demônios. Quarto, Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás. De estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Quinto, no fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante mil anos. Depois disso será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento ao lago do fogo. Sexto, Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-lo pecar em viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra os seus ardes e tentações, e resistir-lhe do combate espiritual, permanecendo firme na fé. Uau! Palavras que alimentam e nos fortalecem nesta grande batalha. E por fim, o livro 1ª de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Pai! Os crentes são separados do mundo a fim de permanecerem totalmente a Deus e de proclamarem o evangelho da salvação para glória e louvor a Deus. Ora, meu Pai, concordando com o autor da Carta aos Hebreus, o apóstolo Pedro redefine o conceito de sacerdócio. Mesmo não tendo mais a casta dos sacerdotes, como no caso dos levitas, muitos cristãos olham para os seus pastores e líderes como profissionais da religião, dotados do poder exclusivo de levar os leigos para o Senhor. Imbuídos desta atitude, destroem sua responsabilidade pessoal de evangelizar. Pedro diz que o discípulo de Cristo é um sacerdote real. Com isto, ensina que cada cristão individualmente tem o dever e o privilégio de levar pessoas a Cristo. Dentre outras coisas, por que não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte? Se eu sou mecânico, serei a melhor pessoa para falar da obra de Cristo. Para um mecânico não crente, a igreja evangelizadora é aquela consciente de que todos os seus membros são sacerdotes reais. Ei, somos escolhidos para fazer parte do reino de Deus, da nação santa. Fomos eleitos pelo próprio Senhor. Temos um papel importante na história do mundo. Estamos aqui para declarar louvores a Deus, aqueles que não o conhecem, para que possam conhecer o seu amor e a sua graça. Pois o Senhor nos tirou do mundo de trevas e escuridão e nos trouxe a sua maravilhosa luz. Somos escolhidos com um propósito. Somos tirados da escuridão e recebemos a maravilhosa luz da salvação para podermos ajudar os outros. Somos abençoados para ser com uma bênção de salvação e iluminados, para brilhar na vida de outras pessoas. Somos chamados para apontar outros para a única, verdadeira, ininterrupta luz, Deus Todo-Poderoso. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Senhor, receba esta palavra para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar juntos. Amado Deus, obrigado por tanto amor, pela sua fidelidade e por lembrar-me quem eu sou em Cristo. Não permita que as mentiras das pessoas do mundo me façam desviar o olhar de você, mas que eu fique focado no Eterno. Eu lhe peço que sempre me ajude a ser fiel a você no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, Pai. Obrigado por ter me escolhido para fazer parte do seu reino, da sua nação santa, Pai. Por favor, inspire-me e capacita-me para compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, para que o mundo possa realmente saber que Jesus é o Senhor, Pai. Obrigado por me dar sua luz para tirar a escuridão do meu coração. Coloque-me um respeito santo e profundo por ser feito parte do seu povo, um sacerdote, parte da sua nação santa, um filho que pertence ao Senhor. Sua graça para me salvar é demonstrada também no seu desejo de me usar para os seus graciosos propósitos. Obrigado pela salvação. No nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.